Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o OBZ. Seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal pessoal. Sim, primeiro vlog aqui do canal e vocês vão ver só coisas boas, coisas legais hoje. Eu estou aqui no shopping aqui da minha cidade, eu fiquei de pagar umas contas e fazer algumas coisas aqui. Então eu resolvi vir aqui e me encontrar com a minha namorada aqui e aqui nós vamos fazer nosso vlog. Nós vamos comer aí os feijãozinhos mágicos do Harry Potter. Então o que será que vai dar, hein? Galera, eu não vou dizer nada, mas daqui a pouco vocês vão ver, vocês vão gostar. Então, até mais aí. Então galera, finalmente nós estamos aqui, já encontrei a minha namorada, né? E nós estamos aqui com os feijãozinhos. Vamos lá, ó. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui a caixinha, né? De como que é. Então nós vamos escolher um sabor e tentar acertar qual sabor que é, né? Caso vocês não saibam, o sabor vem variado, né? É igual no filme mesmo, né? Você pega um feijão e pode vir tanto coisas boas ou como coisas ruins. Então vamos lá. Tá aqui o potinho, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Mulheres primeiro, claro. Pode cantar. Vai lá, amor. Não, obrigada. Então eu vou pegar o primeiro aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Vamos ver o que sabor que é esse aqui. Vamos ver o que sabor que é esse aqui. Eu sei que sabor é esse que eu falei, você pega. Galera, eu peguei um sabor vômito. Vocês não tem noção. É muito ruim o sabor disso aqui. Nossa. Tá ligado quando você tá viajando e te dá aquele refluxo? Aí você sente só uma gotinha? É isso o sabor. Então vai, agora é a sua vez. Pode cuspir? Não, não pode cuspir. Tem gosto de grama com terra. Gosto de grama com terra? Uhum. Deixa eu ver, faz assim. Nossa, realmente. Parece cheiro de mato. Tem muita corda, eu vou passar por aqui. Ah, gosto de grama da manhã. Cor de terra. Ah, vamos lá então. Segunda rodada. Ai, tô até chorando já. Eu vou pegar então... Esses aqui são bem misteriosos, ó. São branquinhos, uma pontinha amarela. Não, esse que é uma pontinha amarela não. Não, não vai ser igual que é. Vamos lá. Começa bom. Aham. Ovo podre. Não é tão ruim. Ovo podre não é ruim? Não. Não tá com gosto de ovo podre. Tá com gosto de... Não lembro o gosto, mas tem um gosto de alguma coisa não muito ruim. É que não tá tão ruim, não, esse, viu? É que eu tô com gosto de terra até agora na boca. Credo. Vou pegar um que é sim. Vou pegar um cinza agora. Qual sabor que tem isso? Não sei não. Com gosto de terra. Nossa, agora tá ardendo a garganta toda. Pimenta. Pimenta? Uhum. Tá queimando aqui, ó. Sério, é da boca até aqui, ó. Se ferrou aí, ó. Ficou jogando ruim pra mim, jogou vômito e jogou ovo podre pra mim. Agora pegou de pimenta. Eu gosto de pimenta. Então, ó. Esse aqui eu sei que sabor que é, ó. É o único branquinho sabor de sabão. Você acha que é sabão, né? Então vamos lá, hein? Vamos ver que sabor que tem esse aqui. Eu não gosto de sabão. Porque não é sabão. Por quê? Não sei. Pode ser... Ah, esqueci aqui que é esse aqui. Não, não é. Esse é isso, ó. Porque ele não é branco. Você como? Ele não é branco, branco, branco. Ele não tem gosto de sabão. É o de sabão, mas ele não tem gosto de sabão. Era branquinho, branquinho. Esse aqui, ó. Ele tem gosto de eucalipto. Então deve ser o sabão mesmo. O sabor é de eucalipto. É muito bom. Gostoso mesmo. Ah, dá gosto de não tiver sabão, sabor eucalipto. Eu comei. Escolhe uma agora. Memelhinha. Vai dividir a metade comigo. Ganhar com boazinha. Cereja. Cereja. Uma delícia. Uma delícia mesmo. Bem forte o sabor da cereja. Muito bom. Meio da garra. Tava dentro até agora. Eu vou dividir esse aqui com você, então. Não, obrigada. Bom? Não sabe. Esse é o de... Não sabe. Não sei. Vamos ver. Marshmallow. Essa é de ter dividido comigo. Você falou não, obrigado. Marshmallow. Gostoso, né? Tá bom de marshmallow mesmo. Então vai. Pega o verde que tá quebrado. Um sabor estranho isso aí. É. Maçã verde. Ah. Tirou uma boa. Maçã verde. Mamão, sei. Tô de olho nessa azul aqui, ó. Um azul bem escuro. Vamos ver que sabor tem. Eu quero a metade dela. Ela fugiu a metade, né? Então... Tá bom. Nunca comi blue e brown, então. Parece bom. Então vamos lá. Vou mais uma aqui, ó. Essa eu já comi não sei como sozinho. Esse cinza. Vamos ver que sabor tem isso. Pimenta preta. É? Nossa, mesmo. Pimenta. Voou com a minha cara. Nossa. Parece que era as pimentas do reino. Mas dá pra aguentar. Não é tão forte, não. Dá pra aguentar. A rosa com as pontinhas verdes. Hum, tudo de fruto. Ah, tudo de fruto. Ela sabe as cores que tem. Essa eu não sabia, não. Não? Toma, chupa essa. Ela fica olhando as caixinhas aqui, ó. Por que que não? E sabe qual sabor que tem. A caixinha, olha. Ela fica só me passando as coisas ruins aqui. A caixinha tem tudo, ó. Eu não sei o sabor que tem. Comi nerd agora. Vou pegar essas aqui agora. Essa com pontinha marrom, cinza, sei lá. Amor, dá dois, é meio cego. Não parece muito bom, não, viu? Vamos lá. Vamos lá. Marra no canto da boca. Eu acho que esse é de catarro. Eca. Muito ruim de catarro. Qual cor você pegou mesmo? Tipo esse. Acho que foi esse aqui, ó. Por que eu não pegar esse? Muito estranho essa boa. Meu Deus, o corso ruim. A minha é a laranja com vermelho. Qual essa goberna? Tem gomito. Peraí, eu vou ter que ir para o banheiro. Não vai não, pera. Nossa, tem gomito de gomito mesmo. Putz, crita. Vamos ver. Não escova o dente não, menina. Porca. Fica aqui. Calma. Calma, aguenta aí, ué. Aguenta agora. Eu vou comer. Calma aqui no cantinho. No banheiro. Dois mil anos depois. Foi isso que a Carol arregou, né? Não aguentou. Teve aqui no banheiro. Para lavar a boca, né? Então, aqui, ó. Está de volta aqui agora, ó. Quase foram os mortos para fora. Ela pegou, foi um desse daqui, ó. Se não me engano. Caiu aqui. Já está contaminado com a mesa. Foi um desse aqui, ó. Esse aqui agora está vindo com germes na mesa. Então, aqui é radiclore, caralho. Vamos ver. Vamos ver, de core. Ai, que delícia. Vai lá, regão. Nossa. Falei que sei que aqui de vômito é o pior de todos. Esse que eu peguei foi de vômito, galera. Muito ruim. Aqui que você pegou aquela hora não foi vômito. Foi. Não. Foi esse. Era esse o sabor. Não? Obrigado. Eu gosto de vômito. Eu gosto de vômito. Eu não gosto de você, mas. Isso é estranho. Um detalhe para o de vômito. Isso sempre vale mais para criança, né? E adolescente que estuda em escola. Que não quer ir para... Vai fumar e vomitei. Porque o ácido e o sabor misericórdia. É horrível. É idêntico. Eu tenho realmente esse vômito. Eu estou com gosto muito e agora na boca. Descrei. Horrível. Quer desfartar que está vomitando? Chupa essa barra. Ah, chega de papo. Então agora a Carol de novo. Vai lá. Ó, estamos acabando, ó. Será que vai estar para o finalzinho já? Está vendo? Então vai, só vê. Você já comeu esse marrom aqui? Não. Vou dividir com você que só tem. Marrom. Vem pra... Hum. Feijão? Parece feijão. Mas é terra. É terra, não. Outro a minhoca. É, não. É... Sujeira. Não. Sujeira. Isso aí é linguiça. Ah, é linguiça, deu certo. Souça de linguiça. Não tem gosto de linguiça. É mesmo, olha só. Tem gosto de caldo quinoa. É. Tem gosto de tempero quinoa. Caldo quinoa. De carne. Quando você come tempero cru. Só pega aquela tabletinha e morder. É o gosto disso. Não é tão ruim, não. É o gosto do quinoa. Vou pegar, então, outra verde. Essa verde escura. É. Belancia. Eu acho, cara, que de gostoso. Nós temos só esse verdinho. E temos duas cada, né? Então, a gente vai deixar isso aqui pro final. Pra tirar o gosto ruim, certo? Vamos fazer isso. É, pode ser grama também. Tem a cor delta fraca e pra grama. É, pode ser grama também. Um dos dois. O maçã verde ou grama. Então, vamos lá. Vou pegar esse totalmente branco, né? Acho que marfim, sei lá. Esqueci que fala mesmo. É, lá. Isso eu não sei que fala. Não sei. Isso aqui, sinceramente, eu não sei o que que é. Não sei. Mas a tradução tá aí debaixo do vídeo. Pra vocês verem. É ruim ou não é ruim? É de... Faz com as balinhas de coca. Não é ruim. É boa. Muito bom. Qual o tipo de coca? Coca-Cola. Vai. Não é? É bom de coca? Faz com as balinhas de coca-cola. Exatamente. Gostoso até. Eu vou essa aqui, ó. Vômito de novo? Essa é vômito de novo? É, mãe. Ela comeu ela. Então, vou deixar ela. A treva. É, vou pegar essa outra aqui, ó. Não sei que sabor é esse. Na caixinha não fala. Vamos ver, né? Fala sim. Sei que não deu. Gosto forte. Sabão. Esse é sabão. E daquele outro era o que que você comeu, então? Não sei. Esse é sabão puro. Sabão o que? Sabão de coca, sabão de eucalipto. Tipo Dove, sabe? Quando você lava a cabeça assim com Dove, aí escorre assim pra sua boca, assim, você prova sem querer. É esse o sabor de sabão. Nunca tive essa experiência. Eu já. Vai. O meu é esse aqui, que tá com dengue amarelo. É, tá com o vírus Ica, é esse. É o quê? Não, agora continua. Ovo. Ovo, continua. Continua. Tem que ir até o final. É a pau. Vai. Continua. Vai até o final. Porque esse vai me dar o quê depois disso? A chance de dar sábado. Vou vomitar. Corte aí. Certo. Vou vomitar. Mostra como vomitar. Não tem graça não. A gente diz que a gente tinha que ter comprado a água. Eu vou comprar depois. Sobraram uns aqui. Sobraram uns aqui. Então, quarenta e tantos reais. Então, quarenta e tantos reais aí. Dá pra vocês comprar e fazer um vídeo também. E se vocês fizerem um vídeo, me marquem lá. Me mandem também que eu quero ver. Beleza? Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. O vídeo de vocês aí como sugestão de próximos vídeos, né? Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Eu adorei o vídeo. Foi muito bom. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, então compartilhe com seus amigos. Mostra pra todo mundo, tá? Todo mundo mesmo. Quem vai ter que ser com isso? Mandou todo mundo. Mostra vergonha que ela passou pra todo mundo, né? E vai ser divertido. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Hotmelo. Aê. Ai, sim. Então, galera. É o seguinte. Nós estamos aqui com mais de uma pessoa. Estou participando do dossiê de Harry Potter. Do queijãozinho de Harry Potter, né? Então, estou aqui com a Carol, minha namorada, e a prima dela, né? Por motivos de segurança, nós podemos formar o nome dela, tá? Então, vamos lá. Está aqui as duas aqui. Cada uma delas vai pegar um deles, né? Ela vai me mostrar qual que é o sabor, né? E o que elas pegaram? Se elas acertarem, é um ponto. Se elas acertarem, é ali um ponto. Ela está mostrando isso daí, ó. Rosinha. Fingiu com o dedo dela, a mesma cor. E a Kessie pegou um vermelhinho. Algodão doce. Algodão doce? Uhum. Que delícia. Cereja. Cereja. Galera, elas tiveram sorte dessa vez. E pegaram só coisa boa. Quer ir mais uma rodada? A Carol pegou uma verdinha. E a Kessie uma branca. Hum, de limão. Não é ruim. É de limão. Tem oi de limão. Não, não sei. Não sabe? Não sei, mas é muito ruim. Não sei. Passa. Passa. Não chega. Passa.